Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo. Graças a Deus está tudo bem. Já estou um pouco bem melhor aí da minha garganta. Ainda está meio inchado aqui. Vocês podem estar vendo aí, ó, meio inchadinho. Acá, o rosto meio assim, ainda meio amarelado, né? Mas então, enfim, né? É assim mesmo, a vida. Hoje eu quero estar trazendo mais uma receitinha saborenta para a minha jantinha. Escondidinho de proteína de soja. Vocês não têm noção como que está isso aqui, ó. Muito cheirosa. Coloquei, temperei com alho, salsinha, coentro, pimenta do reino, todos os temperos meus de costume. E para cumprimentar, coloquei uma banda de pimentão vermelho e outra de pimentão amarela. Então, ficou este colorido devinamente. Olha, você vê quanto está quente. Nossa, não precisava nem pôr o recheio por cima. Aqui está o meu purê. É um purê bem natural, certo? Que eu fiz. Só temperei com sal mesmo. Olha, hum, amarelinho. Está maravilhoso. Maravilhoso. Mas aqui está a forma. Vou estar colocando aqui no fundo dessa forma. Um molhinho também saboroso para não queimar o fundo, simplesmente do meu prato, né? Só dei uma melecadinha aqui, né? Para estar colocando o purê. Vamos lá. Vou estar colocando uma camadinha de purê no fundo desta forma. Desta travessa, como você quiser falar. Então, vou estar fazendo esse escondidinho. Eu tenho escondidinho já no meu canal, mas tem de carne moída, tenho de frango, tenho de legumes, tenho de carne seca, com mandioca, por sinal, também, né? Muito gostosa também. Então, vamos lá. Vou estar mostrando aqui como fazer este prato. Lá, olha só, aqui já está o purê, bem arrumadinho. O forno já está ali em temperatura máxima. Aqui vou estar colocando, olha. Este recheio maravilhoso, são os pratos maravilhosos que nós podemos ou possamos, no caso, fazer, podemos, poder fazer. É isso aí, é tudo ao vivo e a cores, sem muita frescura. Não repara aí o fundo de barulho, porque os netos falam mais. Olha só, olha só, olha que maravilha. Hum, que belezura. Ai, vocês, ai, vocês aqui para saborear esta delícia. Nada, 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 nada fora. Ô, vocês três aí, eu estou gravando ao vivo e a cores. Hã? A gente, eu quero... Já estão. Dá licença, vai lá para a sala que a vovó está fazendo vídeo. Não, vovô, não quero fazer. Aquele molhinho saborento já, vovó. Está querendo celular, meu povo. Eu mereço, vou ter que comprar um celular só para vídeo. Só para vídeo. Né, Natan? Né, Natanzinho? É. Ele gosta de assistir desenho, sabe? No meu celular. Porque uma hora dessa não tem na televisão. Né, Natan? Olha, maravilha. E vamos colocar o resto do porê em cima desta carne. Aí, vou estar colocando no forno para dar aquela grelhadinha, para dar aquela grelhadinha neste purê. E depois, meu povo, só saborear com aquele arrozinho. Aquele arrozinho gostosinho. Maravilhoso. Hum? Né? Né, Natan? Você vai, você vai jantar a comidinha da vovó? Vovó. Vai, né? Vai, né, meu anjo? Sim, mas olha, vovó, eu vou ser o meu biquedo. Ah, tá. Vai lá para a garagem, vá. Vai lá para a garagem. Hum. Vai ser o meu biquedo. Hum. Maravilha, né, meu povo? Vovó, linda, ó, de viver. Ai, Jesus. Que maravilha, né? A gente poder comer, a gente poder se levantar pela manhã. Né, gente? Como eu sempre costumo dizer, né? Como é maravilhoso o decorrer do dia em nossas vidas, em nossa família. Né, mas infelizmente, tem outras coisas que nos entristece, né? Cadê meu queijo? Desculpa aí, porque eu fui buscar assim, olha. Um queijinho abençoado, para estar colocando aqui por cima, queijo, queijo parmesão, parmesão, é parmesão, certo? Olha só, vou estar levando aqui ao forno, para dar aquela grelhadinha, e já trago finalizado este prato. Olha aí, meu povo, está aqui, ó. O meu escondidinho já pronto, douradinho aqui. Já tirei um pedacinho aqui para ir esfriando, para me degustar ele, quebrar cheiroso. Pensa você no cheiro. Espero que vocês tenham gostado desse meu prato. Mais um prato das minhas receitinhas, certo? Vou estar aqui também, já tirei esse pedacinho, que está quente. Vou estar cobrindo, né, com papel alumínio, para não ressecar. E voltando ao forno desligado. Claro, né? Não vai virar o quê? Um torrão. Aí vou estar devolvendo para o forno, para ficar lá bem no quentinho, para na hora de comê-lo, estar quente. Só tirei para mostrar para vocês aí. Espero que vocês tenham aí, ó, gostado do meu escondidinho, que é uma delícia. Olha, para ninguém botar defeito, viu? Para ninguém botar defeito. Maravilhoso. Esse purê você pode estar fazendo com mandioca, você pode estar fazendo com batata doce. Pode estar fazendo com inhame, pode estar fazendo inhame, cará, é a mesma coisa. Pode estar fazendo com mandioca, arapim, que é a mesma coisa, macaxeira, tudo igual. E... Delícias, 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 delícias. Delícias, 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 delícias. Assim, querendo o nosso Deus.